Esse mês é o tema estranho, eu tenho a menor propriedade para falar sobre isso, a gente está meio tertuliano justamente por isso, maravilhosa, a gente já conversou bastante sobre o tema, vou deixar o espaço todo seu, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigada, primeiramente, Janara, puta vereadora, 51,69, para quem não conhece, é minha mãe travesti, é por causa dela que eu estou aqui, então muita honra a essa pessoa que está aí para explodir as estruturas, ela não quer, ela não tem projeto de lei, o projeto dela é destruir a Câmara dos Vereadores, destruir essas instituições todas que são falhas, que são cisgêneros e muito embranquecidas. Segundamente, bem-vindes todos, bem-vindas, bem-vindas. Enfim, como a gente tem pouco tempo, eu já vou engatando aqui o discurso que eu tinha preparado. Quando o Bernardo me veio com a proposta de falar sobre esse tema estranho, a gente ficou um pouco na dúvida se a gente falaria sobre, o que a gente falaria nesse sentido, principalmente em pensar essas questões identitárias, de marcas corporais, enfim. E o que a gente pensou muito foi sobre se a gente trataria o tema, a gente inicialmente pensou na ideia de estranho porquê, né? Estranho porquê. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que a ideia de desconstruir essa ideia do estranho, ah não, ninguém é estranho, as pessoas são todas diferentes, blá blá blá. Eu sei que as pessoas sabem disso, né? Existem diferenças que são suportáveis e outras que não são suportáveis. Mas o meu giro, que a gente fez um tema para mudar de estranho porquê, para estranho com muito orgulho, foi em primeiro lugar a posição, primeira escolha do artigo feminino, né? Enfim, que está relacionado à minha identidade e à forma como eu me autodeclaro e como eu me pertenço no mundo. E segundo, porque a gente costuma pensar sempre, ah, o que o hegemônico faz pela diferença? O que as pessoas cis podem fazer pelas pessoas trans? O que as pessoas brancas podem fazer pelas pessoas negras? Como se essas pessoas não fossem agentes, como se essas pessoas também não produzissem e não vivessem nessa sociedade. Então, para quem é esse mundo inclusivo? Para as pessoas cis e para as pessoas brancas, para as pessoas sem deficiência ou diversidade funcional, para as pessoas do centro, do mundo, enfim. É para essas pessoas que a diferença faz sentido, são essas pessoas que devem compreender como isso pode interferir na vida das outras. Então, o giro que a gente fez foi de pensar, não que o hegemônico faz com a diferença, mas como nós, que somos travestis, as putas, as pessoas negras, enfim, qualquer identidade que se autoafirme fora dessa hegemonia, né? E pensar também essa ideia desses lugares, quais são esses lugares que se operam, né? O que se fala sobre o lugar de fala, depois vou falar um pouco mais sobre isso. Mas pensar como esses operadores da sociedade, eles sempre costumam estar em determinadas posições. Nunca se para para pensar como eles podem se empoderar, como no sentido, eles podem empoderar não no sentido de adquirir o poder e dominar as outras pessoas. Às vezes quem faz é a cisgeneridade das pessoas cis, das pessoas brancas, elas já fazem isso. Então, é engraçado, né? Quando a gente fala de protagonismo, de empoderamento, sempre vem um monte de gente criticando. Aí eu digo, gente, se a militância está falando isso, não é porque ela vai atingir a misandria, sabe? O ódio aos homens, não vai existir ferramentas na sociedade para que isso se instaure efetivamente. Não vão existir ferramentas suficientes para que as pessoas negras, as pessoas trans se empoderem nesse sentido, sabe? Mas as pessoas cis, as pessoas brancas, elas já são empoderadas. Elas têm o poder. Elas têm o poder e elas têm o protagonismo. Elas detêm, por um capital simbólico, várias questões. Mas, enfim, pensar essa questão dos lugares, né? De como esse estranho também está em todo mundo e de que modo esse estranho opera, né? Era o que a gente estava pensando. Em primeiro lugar, eu estou tentando traçar um pouco desse discurso sobre a questão do lugar de fala, que também é outro termo muito polêmico da militância. Ah, não, mas por que lugar de fala? Eu não posso falar? Eu tenho que sempre ficar escutando? Primeiro que eu acho que, enfim, o lugar de fala pode estar muito mais atrelado à ideia de experiência do que à ideia de identidade, sabe? Não é porque eu sou travesti que eu vou passar por todas as coisas que as travestis passam. Não é porque eu sou... Enfim, existem muitas interseccionalidades e até uma pessoa que possui interseccionalidades similares a outras pessoas, ela vai ter experiências de vida diferentes. Cada corpo tem a sua diferença. Então, a minha ideia sobre essa questão do ser esquisito, né? Do ser estranho, ela partia dessa ideia de como essa diferença, de como esses lados, esses corpos que pulsam dentro da gente, sabe? Essas expressividades de gênero, de como esses olhares dentro das pessoas, eles são enclausurados, eles são apagados. Como a gente se apaga também, muitas vezes. Como a gente se uniformiza, né? Para poder tentar conseguir alguma coisa. E partindo dessa ideia, que o termo em inglês é weird. Eu nem sei falar muito em inglês, gente. Mas tudo bem. Não preciso também. Weird, que significa estranho. E aí me lembrou um termo também muito utilizado pela academia no Brasil, principalmente, que é o termo queer, né? Que tá atrelado à teoria queer. Enfim, outros processos, que também significa estranho, abjeto. Mas antes de ser utilizado pela academia no Brasil, é interessante lembrar como esse termo era utilizado e por que que ele veio a se tornar essa teoria. Então, primeiro, eu entendo o que é o queer. O queer eram pessoas marginais, né? Isso, há muitos anos na Inglaterra, esse termo tinha esse sentido. Inclusive, existia na Inglaterra, em Londres, existia uma rua que se chamava Queer Street, que era onde pessoas pobres, mendigos, putas, enfim, essa marginalidade inteira morava nessa região. E o termo passou a se popularizar no sentido de gênero, e de gênero não, de sexualidade, perdoe, muito forte quando o Oscar Wilde foi preso e as pessoas começaram a chamar ele de Queer, 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 até que isso foi se reverberando muito forte nesse sentido. Queer é o viado, é a bicha, sabe? É a sapa. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo nesse sentido, até que nos anos 90, a teoria Queer se instaurou a partir de Judith Butler, enfim, desse pessoal que tem pouco a ver com a nossa realidade aqui do Brasil. E começou-se essa ideia de teoria Queer, que é justamente utilizando esse termo de insulto como signo de resistência. Não só o termo Queer é utilizado dessa forma. O termo Nigger, também nos Estados Unidos, ele é utilizado. Nigger é a última ofensa que você pode fazer a uma pessoa negra. E ele é utilizado como, enfim, o movimento negro nos Estados Unidos, ele utilizou esse termo. A teoria Queer, que é utilizada como, Queer significa aleijado, pelas pessoas com diversidade funcional. Essas pessoas utilizam esse termo como uma forma de resistência também. E aí eu fiquei pensando, assim, também, de que forma, pelo menos no discurso, eu consigo, sabe, se não se borre, lutar contra essa estrutura. E o termo aqui no Brasil que mais se conecta com essas identidades, é o termo bicha, sapatão e travesti. No caso, eu me identifico mais com a ideia, com a identidade, né? Eu me sinto mais contemplada pelo conceito de travesti, né? Que é uma palavra do Pajubá, que é de uma ancestralidade afrodescendente, né? Pajubá é uma linguagem que as pessoas trans, que a comunidade LGBT, de modo geral, usa. Quando a gente fala bafo, quando a gente fala da tia, quando a gente fala do Alibã. E é bom que as outras pessoas que não estão inseridas nesse contexto não saibam mesmo, né? Porque elas não precisam, gente. Se a pessoa não fala de Alibã, sabe que ela não passa a situação do Alibã, às vezes. Do Alibã tá lá colocando essa pessoa em risco de vida, né? Porque, enfim, alguns corpos são mais marcados que outros pela nossa polícia. Então, enfim, tem a maricona. Enfim, são vários termos, várias variações. E o termo travesti, ele passa a ser uma subversão também do termo francês travestite, que é se vestir-se. Mas ele aqui passa a ter um outro significado. Ele passa a ser uma identidade de gênero. Não é transformista, que se veste, eventualmente, no momento que lhe convém, com alguma roupa que é do código da feminilidade. Não. A pessoa que é travesti, ela tem essa identidade e ela se auto-identifica com aquilo. Ela não se identifica com um homem cis que, eventualmente, faz alguma coisa. Ela se identifica com identidade. E é uma identidade também que, nessa discussão sobre não binário, né? É um termo também que não necessariamente está ligado ao binarismo. Não necessariamente os travestis se identificam como homem ou como mulher. Muitos se identificam como mulher, muitos não se identificam como nada. Então, é muito complexo, né? A gente vê que é uma questão de ancestralidade. Porque é engraçado que esse movimento todo de teoria queer, não binário, e a gente vê poucas pessoas travestis falando, às vezes, sobre essa questão do não binário, né? Foto dele, tá? E, nesse sentido, de que forma a gente consegue, nesse termo, encontrar alguma forma de resistência? Eu gosto muito do tra, né? Porque, enfim... Tra parece uma arma tirando. É justamente isso que a gente causa, sabe? Quando eu falo... Quando eu tô na rua aí eu falo... Ah, eu sou tra... Licença, travesti tá passando. Aí todo mundo já se assusta um pouquinho. As pessoas já se assustam um pouco, né? Porque, enfim... Travesti é isso. Tá atrelado também a uma ideia de criminalidade. Tá atrelado a ideia de prostituição. Tá atrelado a várias coisas que não necessariamente são negativas, né? Enfim, eu acho a imagem da pessoa cisgênero muito mais perigosa pra mim, do que de uma travesti, por exemplo. Aí a gente, enfim, vai ver essas diferenças, né? Capitalistas também. E... Mas é isso. Eu acho que a questão dessa identidade aqui no Brasil, assim, como a identidade de bicha, que também... Eu sou bicha. Eu sou bicha e sou travesti, sabe? Não é só o homossexual que é bicha. A gente que é travesti se chama de bicha. Então... Sabe? Viado também a gente se chama. E essas identidades aqui no Brasil, bicha, viado, não necessariamente estão totalmente atreladas à sua condição de homossexual e gay, sabe? É tanto que a gente fala assim... Ah, eu sou bicha, mas eu não sou gay. Porque... Sabe? Não é porque eu gosto de homem. Eu sou bicha porque... É uma identidade que se cola na minha expressividade de gênero. Ela se cola em outras construções que fazem parte do meu corpo. O meu corpo, ele é múltiplo. O meu corpo tem muitas identidades. E o que é que causa esse estranhamento? É que as pessoas cisgêneras, elas... Por algum motivo... Que a gente sabe bem... Elas... Não compreendem, né? Não compreendem. E a gente que tem que saber explicar pra elas... Como se... Sabe? Como se as pessoas trans... Elas tivessem todo... Toda a ética... Todo o conhecimento sobre identidades... Blá, 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 blá... Quando... Sabe? Elas foram... Nós fomos socializados também na mesma sociedade. Então, ninguém tem a obrigação de saber mais que ninguém. O que a gente tem obrigação, talvez... Ou talvez seja uma coisa interessante... É estudar um pouco sobre isso, né? Ouvir vozes, enfim... E quais vozes a gente ouve também, né? E... Pra mim ser estranha, principalmente... Essa questão do orgulho de ser estranha... É poder me afirmar enquanto identidade de gênero. E poder produzir um discurso... Que me fortaleça em vários sentidos. Por exemplo... Além da ideia de travesti, traves... Existe a ideia de transexual, né? Que foi... É uma construção de gênero criada pela psiquiatria... Que se baseia na ideia de que... São pessoas que nasceram com problema com sexo biológico. Um transtorno de gênero. E... E são transtornadas. Tem disforia. Disforia é você não se sentir bem com alguma coisa no seu corpo. Ora... Eu acho que muita gente tem disforia. Não é só as pessoas trans. E tem muitas pessoas trans que não tem disforia nenhuma. Então isso não pode definir identidade de gênero. E definir identidade de gênero enquanto patologia... Definir identidade de gênero enquanto transtorno e disforia... É o que a cisgeneridade faz a todo instante. Não é só o psiquiatra. É a nossa mãe. O nosso pai. É a pessoa do nosso trabalho que não contrata a gente. Ou então que contrata, mas... A gente já fica com receio de fazer alguma coisa que possa... Sabe? Então... A questão não é o que as pessoas cis podem fazer pelas pessoas trans. Ou enfim... O que a hegemonia pode fazer pela diferença. É como a gente resiste nessa situação, sabe? Como a gente consegue reverter esses signos e... Enfim... Ressignificá-los. Não que uma pessoa se identificar como transexual seja ruim. Mas... Essa identidade transexual... Alguns conceitos a gente pode eventualmente combater, né? E é engraçado que tipo... É... A gente vê que os médicos, por exemplo... Eles... Ah não, mas... Você é transexual verdadeiro? Você desempenha um papel masculino na cama? Você não sei o que? Porque... Aí... E o que é essa barba na sua cara, sabe? Algumas perguntas que são incabíveis. A medicina... A psiquiatria... A psicologia... São invasivas. Elas têm que tratar as pessoas cisgêneras, gente. Tratar a questão de disforia de gênero... Tem um ambulatório lá no IED... Que se chama Ambulatório de Disforia de Gênero. Pra mim ali... Deveriam ir todas as pessoas cisgêneras da cidade. Pra elas se tratarem. Elas que estão com algum problema causando disforia nas pessoas trans. Então... Eu acho que essa reversão é muito importante. E é importante também a gente perceber que os corpos são diferentes. Vai ter buceta trans sim, mas vai ter peito e pau trans. Vai ter todo tipo de corpo, sabe? E a gente vai lidar com isso até que sejamos pessoas. Até que sejamos simplesmente pessoas. Mas antes de chegar nessa ideia de simplesmente pessoas. A gente tem que entender que existem identidades. Existem experiências diferentes. As experiências... Elas definem... Elas delineiam um pouco sobre a trajetória de cada um. A outra coisa que eu ia falar também... Era sobre... Enfim... Essa ideia do estranho, né? Colocar o corpo em risco. Incomodar. O que é... Assim... Nesse sentido. A pessoa trans colocar o corpo em risco. Ela simplesmente desistir. Não chega pra uma pessoa de trans e diga... Você não é militante. Mas você não é empoderada. Ai, mas você é normativa. Você... Você quer buceta. Não, não tem que falar isso pra pessoa trans. A pessoa trans, ela já passa por um processo diário. Que é um processo tanto de incômodo com o próprio corpo. Que muitas pessoas trans passam. Porque, óbvio, né? A sociedade constrói dois padrões de corpo. Que são inatingíveis até pras pessoas que estão dentro da cisgeneridade. Imagina as pessoas trans como elas vão lidar com isso, né? É querer demais. Você construir um universo estático. Duas coisas totalmente estáticas. E querer que pessoas que querem transitar com corpos. Se sintam super conformadas com esses padrões. E que se sintam super bem. Então, a pessoa trans, no momento que ela pisa fora de casa, ela está militando. E no momento que ela volta pra casa também com a sua família, ela também está militando. Se ela tiver família, né? Nesse sentido. Porque o abandono de pessoas trans é muito grande. Hoje, a maioria das pessoas travestis e transexuais, mulheres trans, elas se prostituem mais de 90%. Por que elas se prostituem? Porque não existe oportunidade, enfim, pra outras questões. A questão da prostituição não é um problema de se prostituir. Sabe? Vamos ser putas, quem quiser, sabe? Quem não quer ser puta, precisa ter oportunidades, outras oportunidades. Quem quer ser puta, a gente também tem que pensar nessa questão de como a polícia está lidando com isso. De como nós estamos criando moralismos em cima disso, sabe? Ai, coitadas, as travestis são putas, sabe? E elas vão ser o quê? Trabalhadoras de escritório. Grande coisa, muito melhor do que isso, né? Sabe? Enfim, eu fico pensando sobre essa ideia do incômodo e do risco. A todo momento é um risco. Você iniciar uma transição é um risco complicadíssimo, porque a sua família pode sim te abandonar. Enfim, e eu tava falando dessas estatísticas, enfim, expectativa de vida da mulher trans e da travesti há 35 anos. Por que que eu falo da mulher trans e travesti? Porque, pra os homens trans, não existem dados. Não existe coleta de dados pra homens trans. Geralmente, quando o homem trans morre, se computa como lésbica ou como, enfim. Então, existe essa questão dentro do universo trans, que é a hipervisibilidade das pessoas trans femininas e a invisibilidade das pessoas trans masculinas. E isso não é bom pra nenhum dos dois lados, né? Ser hipervisível é péssimo. As pessoas já olham pra mulher, gente, será que ela é travesti? Se ela for alta, aí já é uma questão ser alta. Se ela não tiver os traços de mulher branca, aí já é outro problema. Enfim, todas essas imposições que não se dão simplesmente pra pessoas trans, né? Elas se dão nesse universo que é complexo, né? Eu acho que eu poderia falar mais algumas coisas. Enfim... Ah, agora, enfim, pra terminar, eu só queria falar sobre... Talvez essa questão do cuidado, sabe? A ética e o cuidado, enfim, no contato com pessoas que estão em universos de experiências diferentes. Que são o quê? Todas as pessoas. Se eu vou fazer um projeto com qualquer outra pessoa, eu vou pensar na questão da experiência dessa pessoa. O que elas passam, não só porque ela é trans, sabe? Outras questões envolvem o ser humano, né? Além de eu ser travesti, eu sou outras coisas. Olha que engraçado. É... Eu sou artista, enfim... Eu sou performer, eu estudo História da Arte na UERJ, Olha o tanto de privilégios, por exemplo. Cadê as travestis pretas, as travestis putas? Sabe? Quem é amigo de travesti, né? Mas é o que eu tava falando com o Bernardo. Você tem alguma amiga de travesti? Não. Mas você sabe onde contratar travesti, né? Acho que todo mundo sabe, né? Na Glória, no Catete, enfim... No Centro. É só você ir de noite, de madrugada. Enfim, não vou nem falar, né gente? Encontrar as pessoas é fácil, né? Pra quê? Pra que ideal de carnivorismo é fácil você pensar nessa divisão de afetividades, né? Porque a questão da afetividade é muito interessante. A gente tem a questão que as mulheres negras, o feminismo negro traz muito forte, que é essa questão do abandono mesmo da mulher negra, enfim... Inclusive pelos homens negros, etc. E a mulher trans também passa muito por esse processo, né? Esse processo de abandono, esse processo de relações que, enfim... Podem simplesmente se restringir ao sexo, à ideia do corpo vazio, né? Além de travesti, o que é que eu sou, enfim... Todas essas questões traçam as nossas cartografias, né? Que nós vamos traçando. Nossa cartografia, que ela é sentimental, não delineia nada. Mas sobre essa questão do cuidado com o outro, é... Tra, teoria de resistência anti-extrativista. Vamos tomar cuidado pra não estarmos sendo extrativistas, quer dizer... Eu, na minha posição social de homem cis branco, vou pesquisar armas travestis, vou tirar as fotos dela, ou então vou montar uma peça sobre travestis transexuais e tal, sabe? Que processo você vai fazer isso? De que modo você poderia contribuir? Porque, por exemplo, na Casa Ney tem vários travestis precisando de aula de fotografia, tem gente que dá aula de fotografia, você pode ajudar nesse sentido, precisando, de repente, de café, de feijão, arroz, açúcar... Então, eu não falei sobre a Casa Ney, né? Que é uma instituição que acolhe pessoas trans aqui no Rio de Janeiro. Que quem fez, inclusive, não foram as pessoas cis, nem os gays, né? Porque, enfim... Muitas vezes as discussões sobre travestis são feitas por gays. Não, foi uma puta, uma travesti negra, indianara. E é por causa dela que eu tô aqui. Gostaria de agradecer muito a presença de todos, né? Nesse sentido, de poder estar trocando nesse espaço. E é isso, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com os extrativismos, né? Que a gente vive, né? A escravidão não acabou. A escravidão não acabou e os corpos estão fora da normatividade. Eles são minas de conceitos. E a gente, quando fala hoje de pessoas trans, a gente tem que pensar, poxa, o que é que tá por trás disso? Que relações se deram pra que essa pessoa tivesse uma certa visibilidade? Também pensar a questão de lugar de fala não é necessariamente porque uma pessoa é trans que ela vai defender alguma coisa coerente, por exemplo. Era o que eu tava falando, né? De que as pessoas trans são obrigadas a serem éticas. Enfim, nem todas são. Assim como as pessoas são muito menos, né? Inclusive. E muitas vezes... Quem disse que por ser homem trans a pessoa tá representando os homens trans? Quem disse que por ser travesti... Quem disse que por eu ser travesti eu tô representando aqui as travestis? Não, eu tô dando uma visibilidade da minha experiência, não da minha identidade. A experiência que eu tive. A experiência de estar num sistema público de saúde que é transfóbico. A experiência de estar nas universidades que o professor pega, fala o seu nome social, o seu nome civil, ao mesmo tempo faz brincadeirinha. A experiência de estar na rua e de vez em quando ser chamada de traveco, de vez em quando ser chamada de não sei o quê. A experiência de... Ah não, mas você é bon... Gente, você é trans, você é bonita. Como assim? Só falta falar como assim, né? Porque... Sabe? Sim. Sou bonito. Você acha que a pessoa trans tem que ser um dragão olhando pra você? Sabe? Que construção é essa de travesti que as pessoas têm? E que construção de beleza é essa que você tá me impondo? É porque eu sou branca que você tá dizendo que eu sou bonita? É porque eu tenho os traços mais parecidos com a pessoa cisgênera que você tá me dizendo que eu sou bonita? Então pare de dizer que eu sou bonita. Diga que eu sou feia e diga que eu sou estranha. Eu acho melhor.